Me conta aí alguma coisa para me introduzir no seu caso e nos seus acontecimentos. Ah, tá. Beleza. Na sequência, a gente vai. Tá. Então, eu tenho um Pinter de dois anos e cinco meses, mais ou menos, né? Aham. E, assim, como todo Pinter, a energia é gigante. O que não tem de tamanho tem energia, né? Tá. E, assim, antes de eu entrar para o MCI, era um tormento, porque fazia xixi errado no lugar errado, vivia pulando nos outros, mordendo, destruindo chinelo, aquela coisa de sempre, né? Mas, assim, depois que eu entrei... Hã? Mas quanto tempo que você está no manual? Se eu não me engano, eu entrei, acho que um pouquinho depois da pandemia, acho que um pouquinho depois de maio, não lembro certinho. Então, peraí, um pouquinho depois de maio. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vamos falar que é quatro meses e meio. Hum. E aí, você já falou, Rafa, já resolvi um monte de coisa, é isso mesmo? Então, eu também fiquei surpresa. Pelo... Porque ele, assim, ele aprende muito rápido. Muito rápido. E isso está sendo, assim, maravilhoso, né? E ele tem essa coisa de, sabe, querer aprender e a minha relação com ele... Nossa, melhorou muito, Rafa, você não tem noção. Muito. Eu comecei... Nossa, demais! Nossa, foi a melhor coisa que eu fiz esse ano, foi isso. Caramba, eu fico muito feliz por isso, cara. Show de bola, hein? Pois é, comando, ele aprendeu bastante coisa. Em relação ao xixi, foi, acho que, o que mais me surpreendeu, né? Porque ele tinha o costume de fazer em cima da minha cama e em cima do sofá. Aham. E hoje, só de um tapete higiênico. Só. Show de bola, cara. Top. Pois é. É, assim, a maior conquista até então foi essa, com a gente. Ninguém merece, né? Uma das coisas que eu falo é, ninguém gosta de ficar limpando xixi e cocô no lugar errado o resto da vida. Nossa. E eu fazia tudo errado, né? Quando ele fazia. Meu, eu brigava com ele. Nossa, eu surtava de uma forma. E aí, depois que eu comecei a assistir as aulas, eu falei, meu Deus, eu fiz tudo errado. Por isso que ele continua. Mas foi, assim, maravilhoso. Nossa, ele me surpreendeu muito. Tá. Show de bola. Bom, então tivemos grandes evoluções, né? Com certeza. E em muito pouco tempo, né? Às vezes a gente fica preso, né? Ah, e muito é se vendido, né? O adestramento demora, sei lá, seis meses. Eu tenho que ficar seis meses. Cara, você evoluiu tanta coisa aí em quatro meses que, né? Foi. É verdade. É verdade. Mas algumas coisas ainda estão falhando. E quais são essas coisas? Olha, eu fiz até umas anotações pra eu não me perder. Porque, assim, tem coisinhas pequenas, mas o principal é o erro, o maior erro que eu implantei nele, que é o hiperapego. Nossa, Rafa. É assim, é... Claro que a gente teve pequenas evoluções, porque só da sair no portão, ele já fazia o maior escândalo. Hoje ele não faz mais. Ótimo. Esse escândalo todo. Então, assim, é... Ele... Eu tomava banho, ele ficava no banheiro, hoje ele já não fica mais, porque eu não quero mais. É... A parte do enriquecimento ambiental também ajudou muito. Só que o problema dele é se eu ficar muito tempo fora. Ou, por exemplo, como aqui é um quintal e tem várias pessoas, se eu estiver na casa de alguém e ele ouvir minha voz e não me ver, já é um motivo pra escândalo. E aí... Então, assim, ele chora, ele uiva, ele late, até eu aparecer, até eu voltar pra casa. E... E assim... É... Por exemplo, fim de semana que eu vou passar fora um dia pro outro, e aí ele fica com a minha mãe. E ela vive me mandando bastante vídeo pra eu ver como é que tá. E ele chora muito, ele fica sentado na porta, olhando pra porta, uivando. Ele fica até com aquelas marquinhas de lágrimas sequinhas perto do olho. E isso tá sendo assim... Às vezes até tô deixando de sair, sabe? Pra ele não estressar a minha mãe, pra não ficar aquele clima ruim, né? Então, eu acho que o que tem que melhorar isso é... É mais, assim, o hiperapego dele mesmo. Tá, entendi. Agora, vamos lá. Com quanto tempo ele chegou pra você? Ele chegou com... Se não me engano, uns quatro meses. Nem isso, eu acho. Tá, quatro meses. Vamos falar quatro meses. Beleza. E aí você, durante muito tempo, ficou nesse... Até conhecer o Manual do Cão Ideal, era, tipo, a pegada total. Total. Nossa, era colo, era carinho, era isso, era aquilo. Um bebê, né? O meu maior erro foi isso. Foi cuidar, sabe? Agir como se fosse um bebê mesmo. E fazer de tudo que ele queria. Tudo. E aí... E aí, estamos aqui. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você já conseguiu evoluir são, talvez, os processos mais simples. Né? Que é, tipo, ah, eu não vou deixar entrar no banheiro. Já não tá latindo tanto. Então, são os processos mais simples. Agora, a gente entra na parte que é mais difícil. E aí, entra muito naquela aula do vai piorar pra melhorar, né? Que é aquela aula do desce e aí depois a gente vê a melhora que vai evoluindo. Certo. O que você já fez de treino de hiperapego? Só pra eu ter uma noção aqui. Porque a gente tem a aula lá de hiperapego. Hiperapego. Uhum. E tem algumas outras coisas também que eu direciono. Geralmente, eu direciono bastante pra aula que eu fiz com o Caio, que é um dos alunos que sofria muito de hiperapego. O cachorro dele sofria muito. Tipo, se automutilava. Destruía a casa inteira. Uhum. E foi uma aula que a gente teve, e foi uma aula que eu fiz com ele. E que depois dessa aula, ele teve uma gigantesca evolução. Então, pra eu não ficar chovendo no molhado, né? Com os alunos. O que eu falo? Cara, assiste isso, que talvez é um caso muito mais complexo que o seu. Uhum. E você aplica o que eu passei exatamente pra ele. Porque se resolveu com ele, que era muito foda, vai resolver com você que talvez não seja tão foda que seja mais simples. Uhum. Então, vai lá no... Depois, anota aí. Vai lá no Lives Gravadas. Que eu talvez vou mudar o nome desse Lives Gravadas, que é muito ruim. Uhum. E assiste essa aula do hiperapego. Ele tá lá dividido, né? Hiperapego. É a aula com o Caio. Tá? Tá. Que vai te ajudar bastante. O que a gente pode fazer aí, que eu venho recomendando bastante pra galera, é um processo de memorização emocional. Uhum. Tá? Então, a gente vai criar uma memória no seu cachorro. Aonde? Nós vamos trazer pra essa memória uma emoção boa. Sim. Tá? Que gera um aprendizado e que gera uma resposta. O que seria a resposta? Um reforço. Se a gente for pensar de trás pra frente, é o seguinte. Aquele reforço vai me trazer um aprendizado que vai me trazer uma emoção e vai ficar gravado na minha memória. Uhum. O que eu preciso é que o seu cachorro tenha uma memória emocional boa sem que ela esteja necessariamente atrelada a você. Uhum. Entende? Ele tem que sentir algo que é muito foda, que é muito bom e que não necessariamente veio de você. É óbvio que indiretamente vai vir de você. Quando a gente gera algum estímulo pro nosso cachorro, vamos pôr um estímulo alimentar. Veio da gente. Foi a gente que apresentou pra ele. Então, indiretamente, foi a gente que tá gerando aquilo. Mas, diretamente, o que tem que tá muito direto é a emoção do negócio. Então, como você falou do enriquecimento ambiental, é ótimo utilizar o enriquecimento ambiental. Principalmente o alimentar. Pra gente gerar essa emoção no seu cachorro. E aí, depois, a gente vai trabalhar todos os hormônios. Dopamina, serotonina, que são todas essas coisas que são ativadas durante esses processos emocionais. Então, o que a gente vai fazer? Qual é a minha indicação hoje? O que eu venho passando pra galera? Depois de muitos problemas. E depois da pandemia, cara. A pandemia pegou muita gente com... Nossa! Porque tinha uma galera que nem era o seu caso, né? Que era um caso que não tinha. Tipo, ah, meu cachorro ficava de boa, tal. Eu trabalhava. Só que aí, meu, pandemia, eu fiquei o dia inteiro em casa, tal. Mas, aqui, meu cachorro tá um grude, né? O cachorro de saia. Então, quais indicações eu faço pra você? Primeiro, um gasto de energia efetivo. Então, um passeio bem feito. Que é igual que você tem lá no manual. Você vai fazer esse passeio bem feito. Na volta desse passeio, você vai dar... Eu, eu, né? Trabalharia comandos de calma, tá? Então, nenhum comando que precise de muita movimentação. Comandos que mantenham o seu cão mais parado. Até porque... São os mais básicos, né? É, são os mais básicos, mas talvez trabalhariam fica. Ou deita, ou um senta... O senta, no nosso caso, geralmente acaba sendo mais básico, né? Mas eu trabalharia muito um comando de fica, tá? Porque o cachorro tende a se manter estático, a esperar. E aí, você faz todo o processo. Põe o cachorro no fica, volta, recompensa. Muda ele de lugar, põe ele no fica, volta e recompensa. É lindo. E aí, olha que legal. Eu venho falando muito disso nas lives. E cada vez mais que eu falo, mais eu me conecto com isso. As instruções que eu venho passando para os alunos, elas estão sempre interligadas a várias coisas. Então, um comando que você vai gerar e que você vai fazer vai te interligar a resolução de outras coisas. É uma teia de aranha. Você está presa nessa teia de aranha. Não tem jeito. Então, a gente vai fazer um comando de fica. Então, você vai fazer um passeio. Então, número um, passeio. Número dois, vamos supor que você vai trabalhar o comando de fica. Beleza. O número três. O que é esse número três? Quando você começar a dificultar o fica, qual é a dificuldade maior do fica? É o cachorro ficar sem que você esteja no ambiente. Então, você vai fazer... Se liga, a gente está trabalhando o comando, tá? Nesse exato momento. Para resolver uma aba de comportamento. Mas não que o comando vá resolver o comportamento. A gente está gerando comportamentos em cima do comando. Se ficar complexo, você volta e assiste. Mas a gente está gerando um comportamento de calma. Como que eu busquei a calma? Com o passeio. Estou acrescentando, estou fazendo, colocando um comando de fica e buscando a calma de novo. Mantendo aquele meu cão calmo. Quando você começa a generalizar, o que é generalizar? Dificultar. Rafa, vou fazer o comando de fica em outros locais, ou em outros ambientes. Ou com mais pessoas, ou com menos pessoas. Depende de cada cachorro, vai ter a sua situação. No seu caso, a gente quer fazer sem você. Você põe o cachorro no fica, aí você se esconde. Aí você volta e recompensa. Qual é a intenção disso? A geração da emoção. E aí entra o melhor de tudo. Quando ele estiver no fica, você condiciona um target, assiste a aula de target, faz o fica em cima do target, e aquele target você põe algo muito recompensador nele. A emoção, e a alegria, e o que a gente está buscando, não está atrelado a você. Está atrelado a ficar ali, no target, com algo. O que é o algo? O enriquecimento ambiental alimentar, que é o que mantém o cachorro preso. Pet ball, não. Tem que ser algo que ele fique ali, perdendo tempo ali em cima. Pet ball, ele fica rodando. Tem que ser algo que ele fique mais ali em cima. Então, a gente vai trabalhar em cima daquilo. E aí você começa a fazer, bota o cachorro, coloca ele no fica, sai, volta, apresenta um reforço. Depois você desconecta o reforço de você. Você vai, senta, fica, ou deita, fica, coloca o cachorro lá, com o reforço, que seria a resposta final dele, e sai. Com o tempo, e aí cada vez mais, você vai aumentando o tempo de ficar fora. Aí, uma das coisas muito importantes. E aí, vamos lá.